Jogar, né? Ah, não. Valeu o cara. Os caras falaram que o seu canhoto é cansadíssimo. Ah, tá bom. Eu vou jogar a bola. Chego lá no campo, tá ele e a bola sozinho lá. Tá louco. Só o chute e a travessão. Calma aí, calma aí. Ué, eu tô com o microfone com a pistola na mão, hein? Entrevistei. Ah, tem que tirar a arma. Cadê? Você já fez a primeira só? É, fazei o primeiro nome. Agora eu vou fazer a segunda. Não, aqui tem um... Não, tá faltando uma pessoa. E um é convidado. Mas aí você vai também contar com todo mundo, né? Um, dois, três. Tá. Agora eu vou falar com uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem, que é o segundo nome vazado da noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, chefe. Boa noite. Galeguin, você aí é o segundo nome vazado como jogador da França da noite. Opa, opa, opa. Que responsabilidade que você me colocou, hein, chefinho? O papo é reto. É nada. Irmão. Que responsabilidade. Você é o cara que, tipo assim, você chama mais a responsa, você troca mais ideia, você não tem aquela vergonha que você fala mesmo, mas você tá ligado que num presencial da vida não vai ser isso aí não, né? Ê, me tá achando que tá falando com quem? Me respeita, caralho. Você acha que você vai ficar nervoso no dia? Fala a verdade. Ê, me respeita. Tu acha que eu sou pouca merda? Eu sou muita merda. Me respeita. Mas nada? Nervosismo? Mão tremendo? Não, nada. Se tiver de correr? Nada? Não, não. Já tô achando que eu já vou ficar nervoso pra caramba. Quando alguém fala assim, já fica. Você sabe, né, chat? Ah, tá. O cara, ao invés de me ajudar, tu tá vendo aí, né, chat? Não, mas aqui tá fácil, irmão. Aqui tá fácil, você vai ver no dia. Mas, ó, vai ter o foot antes, vai ter tudo pra gente trocar com a ideia. Mano, você fala de consolo, o Brasil e o perigo na baguncinha 1, eles estavam tremendo. Eles estavam no meu time. O Brasil tava no meu time. Os dois estavam tremendo. Não adianta nem o Brasil comentar ou falar que ele não tava, se ele tiver no chat aí. Mas eles estavam tremendo, velho. Ele e o perigo. O que você acha disso aí, ô galego? E olha que são caras que, tipo assim, são uns bravos, tá ligado? Não tem o que falar, mano. É, eu vou jogar o meu e é isso. Eu vou tentar representar a torcida gigantesca e fazer o meu, né, fazer o básico. Saquei. Tá. Boa sorte, irmão. Pode mutar aí. Caralho, que reuniões, mano. Que porra. Meu Deus. O quê? Meu Deus, que nível. Será que tu mandou desmutar pra falar um minuto e me mandar mutar de novo? Porque, mano, a gente não sabe como que entrevista parada, tá ligado? Meu Deus. Na verdade, a gente precisa desmutar, mano. Você e o Caio podem ficar desmutados. É bom que vocês me ajudam com as perguntas, tá ligado? Meu Deus do céu. Tá. Tá bom, tá bom. Vamos chamar o próximo. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Chama... Chama aí. Você quer fazer a boa? Quer fazer a boa? Escolhe. Não sei, mano. Tô achando que a temperatura tá baixa aqui, mano. Temperatura tá baixa aí, velho? Tá baixa aqui a temperatura. Não acho que tá baixa a temperatura, não? Ou tá ficando alta? Tá. Vou nesse aqui primeiro. Beleza. Tá. Vamos escutar a voz da altura máxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Salve, Crozada. Salve, salve, meu chefinho. Você gostoso. Puta que pariu. Tô com o coração acelerado já, bebê. Tá acelerado? Tá nervoso, irmão? Que anúncio do caralho. Achei que, porra, você ia lançar um vídeo meu como... Bonitão, assim, editado. Os caralho, mano. Eu com a camiseta da França, tá ligado? Assim, no peito, assim, mano. E você só me chama na calda, desmuta e, porra... É porque, mano, eu já tô... Tenho que pensar em como que seria um teste de nervosismo, tá ligado? Eu já tenho que colocar vocês à prova, mano. Mano, e eles vão... Você já falou a falta das gravações? Já, futebol, paraquedas. Eu já tinha falado isso com vocês. Mas esse vai ser mais desenrolado, mano. No dia, lá, é que bate o... Então. Gostosinho, hein? Gostosinho, hein? Mano, eu acho que no dia, quando eles virem câmera ver, tipo, aquela coisa toda passando por um lado, porra, eles vão ficar nervosos. Bom, bom, é normal. Mano, o cara não dá apoio para nós, Croix. Olha isso. Caralho, mano. Mano, eu vou ganhar essa apoio, eu vou bater na cara dele. Coringa, ouve, Coringa. Se nós ganhar essa apoio, você não vai comemorar, mano. Foda-se. Eu vou botar foguete lá dentro. Sabe o que eu tô falando? Que nervoso, Croix. Aí você vê nosso chefe falando isso aqui, o Coringa falando isso, o Gabi no time dele é, mano, não, esquece que não tem câmera. Mano, vocês estão em casa. Mano, eu vou te colocar uma coquinha na mesa de vocês e vocês vão jogar. Você ainda mais nervosismo aí, você ainda mais nervosismo, isso é caô, isso aí, essa história. Os caras tão falando aí na época de colégio que ia apresentar trabalho com cartolina, era o cara que segurava a cartolina quando falava. Ele não falava nada. Ele não falava nada. Ele ficava com a cartolina na frente. Caralho, o que mais fala? O que mais fala é isso, mano. Estudo. Só no estudo, só no estudo. Ah, mano. Eu acho que quando os caras ficarem todo mundo juntos, vai largar nervosismo, mano. Porque, tipo assim, vamos olhar pro lado. Amizade, amizade, amizade. É, mano, é nóis, cara. Vambora, vambora. Então já era. Eu confio em cada longo que tá aqui naquele time, pô. Eu não vou jogar com pressão, não, mano. Vou jogar nervoso. Tá suave. Tá, deixa eu revelar o outro, então. Eu aí. Mano, todo mundo já... Galera, ó, só pra vocês entenderem, isso não é anormal, tá? Vocês que têm vergonha de falar na frente da sala, isso é com a maioria das pessoas. É, comigo também era assim. Mano, eu era, mano, eu ficava com o maior nervoso. Aí o bagulho era pra falar uma frase, tá ligado? Hoje tem sol. Eu falava qualquer coisa. Menos hoje tem sol, velho. Mas eu já vou revelar o próximo. Primeiramente, boa noite. Opa, boa noite. Quem que você tá falando aí no caso? Opa, é Brasil. Quer dizer, Alemanha. Ixi. Tá viajando, né? Tá viajando, né, alemão? Tá viajando, alemão. Tá viajando, alemão. Ixi. E aí, Brasil, tá onde, irmão? Você tá no rolê? Você tá na balada? Você tá na festa? Não, eu estou aqui no meio da estrada, indo pra São Paulo já. Já tá vindo? Já. E como é que vai ser pra treinar essas paradas? É, jogador caro, né, mano? Ah, você vai pra casa do cross? Calma, galera. Spoiler pra amanhã, mano. É, e o Brasil? Já vazou tudo nessa porra já, mano. Essa live aqui é só vazamento, irmão. Cara, eu passei a voar, mas aí já vazou tudo já. Pô, cara. Quanto tempo de viagem tá dando? O Brasil, mano, aonde? Escuta o que eu tô te falando, Gabi. O Brasil vai pra casa do cross. O Galeguin vai chegar e já conhece o cross há mais tempo. Os caras vão entrosar e não vão ficar nervoso. Os caras vão quebrar tudo. Não, 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 não acertar. Pô, Gabi, vai ser. Pode falar um bagulho, pode falar um bagulho também. Curega, eu vou buscar a Galeguin vai no aeroporto, porra. É isso, porra. O Gabi já tá tremendo aqui do lado. Eu não vou fazer nada, eu tô com o lazer. Eu, vai, eu, Brasil. Porra, pelo amor de Deus. Eu, Brasil, cross. Já vou dar uma cotovelada na mão aí pra quebrar o dedo antes de jogar. Maluco. Fala pra ele, Curega, quando eu toquei um 26 nele, esse péssimo aí. Ô, mano, o Gabi, ele tem uma parada aqui. Eu acho que ele treme pro cross, mano. Ele sempre que o crossar, ele fala assim, cross é meio estressado. Não, não, não. Não, não, não. Tomou um 26 e ficou quietinho na live. Chamou a nicotina achando que a nicotina ganha. Ele não deu pro nicotina, não. Muito pesado. Caralho, já oprimiu, já oprimiu. Agora eu vou revelar o próximo. Pode desmutar aí. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Cadê? Delay, delay. Não, tranquilo, tá de boa. Ué. Olha o delay dele, olha o delay dele. Ele é muito lerdo, ele é muito lerdo, ele é muito lerdo. É que ele deve tá comendo, tá ligado? Não, não. Não tem o tempo aí, amigão. Não tem o tempo aí, amigão. Cadê? Cadê? Não, no teu time, tá? Não, no teu tempo aí. Não, no teu tempo, no teu tempo. Não veio. Não tem o tempo aí, viu, amigão? É isso aí mesmo. Não, da hora, da hora. Que isso, mano? Cadê ele, mano? Meu Deus, já liga, já liga, já liga. Ele tá pra estressar. Ele tá pra estressar. Todo mundo já sabe que é o mais lerdo da França, todo mundo já sabe, né? É o mais lerdo. Não, mas na verdade ele não é lerdo, não. Esse cara aqui, ele é avançado e é a gente que não acompanha ele. Sim, sim. Tá à frente ao tempo. Tem que ligar pra esse cara que o cara não consegue acompanhar. Mano, cadê? Eu nunca vi ele. Essa é a foto dele? Você nunca tinha visto ele, não? Parece o biquinho sem bigode. Mano, parece sim. Oi, oi, oi. E aí, rapaziada? Opa, e aí, Baia? Dá, irmão. E os tranquilidades? O que você tava demorando, irmão? Oi? Não, amanhã chegou, porra. Fala com ela ali, tá ligado? Ela me chamou pra ter aqui na porta e eu fui falar com ela, né, caralho? Tá ligado? Daquele jeito, papai. Não, tô ligado. Oi, bom. Você só vai ficar com o boy, mano. Já acabei de falar, né? Você já ficou vazando aí a parada. Já vazou? Eu e... Então eu já posso falar do boy, né? Pode. Ei, boy vai junto, porra. Acabou de vazar o boy. Não, o boy já tinha vazado. Só falo já, já. Ei, boy vai junto, porra. Pode ficar tranquilo, vai. Vocês vão junto, baia? Ah, não. Eu posso... Sabe o que ficou puto, chefinho? Calma aí, baia. Sabe o que ficou puto, chefinho? O boy é dos laranjas. Ele tá mó animado pra ir com o boy, mas ele tá animado pra ir com nós. Tá vendo isso aí? Isso. Vai te poder, porra. Meu carro não vai entrar, meu carro não vai entrar. Cara, que se foda. O carro não entra. A questão é o seguinte... Não, ô, ô... Coriga, a questão não é essa. Eu acho que o boy deve comer ele, que não é possível, não. A questão não é essa, não. A questão que eu vou, porra... Ele, porra, vou ver ele aqui, pá, e a gente já vai junto, porra. Aí eu tô falando que vai ser do caralho. Não pode ir, ah, agora é crime. Fala que vai ser da hora. Será que vocês estão no mesmo voo? Vocês estão no mesmo voo, será? É, no mesmo voo, porra. É, no mesmo voo, no mesmo dia. Não tá entendendo, né? É no mesmo voo, por isso que eu tô falando, porra. Que eu já vou chegar, conversando com o boy, tirando onda. A gente decolando. Chega no São Paulo, vou ver o Bochecha, pá. O Galeguinhos, tranquilidade total. Agora a questão é o seguinte... Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Não sei se eu vou jogar, se eu vou jogar bola. Não sei se eu vou fazer isso, aquilo. Mas eu tô tendo, tá entendendo? Mas se você tomar uma canetada pra mim, você vai virar meu highlight, né? Primeiramente, tu é da França ou não, comédia? Tu vai jogar contra eu? Ah, mas a gente vai fazer uma baguncinha também, né, mano? Mas dá, que é só toque de bola, vamos, velho. E eu, porra, vou ser um oito clássico. Dominou a bola no peito, chapa. Tá entendendo? Pouca essa ideia. Que é só toque de bola. Levantou a cabeça, que é tu, 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 tu. Então eu só vou pra jogar bola, é isso? Não, claro que não, irmão. Eu vou pra jogar. Você já tá se excluindo da parada? Não, eu tô querendo entender, porra. Me responda, pelo amor de Deus. Eu quero que você esteja preparado, tá ligado? Mas se eu for atirar... Vai atirar, vai correr, qualquer coisa que eu faça em Bahia. Eu vou precisar de você, e aí, irmão? Obrigado, obrigado, então. É isso aí, irmão. Pish Plady, a 27. É isso. É isso. Mano, tá faltando... Ô, corenga, uma dúvida que surgiu aqui. Fala aí. Lá no... Mano, ele vai estar no hotel de lazer. Você vai dar uns kits pra nós ficar cheiroso também, esses seus kits aí. E aí, eu tenho que levar o que a gente tem em casa. É. Eu comprei, tá ligado? Mas, porra, eu queria deixar aqui em casa. Eu comprei também. E eu pra fazer um bagulho. Ah, não. Então já leva, né? Bom, que eu fiz um marketing. Vocês querem dois? Você vai dar outro, não, mano. É claro, não. Porra, mão de vaca, cara. Ganhar um seu, mano. Imagina, mano. Eu tô gravado. Eu vou falar um bagulho aqui pro chat. O que é que eu pedi pra você no WhatsApp, Coringa? O que é que eu pedi pra você no WhatsApp? O quê? Dois? Foi os dois. Ah, então é isso aí, velho. Então um beijo na puxete e aperta a tua bunda. E você falou que vai acontecer. Exatamente. Foi os dois. O chat tá de prova e tá confirmado. Vai acontecer, não vai... Mano, tá. Mano, nada. Você falou que vai. Eu tenho um print, eu só vejo essa print. Vai acontecer, vai acontecer. Mas como que vai ser? Vai ser aquela coisa mais fofa ou vai ser mais agressiva? Vai ser. A tagna não pode ver e nem minha namorada. Fudeu, ela vai ter isso aqui, então, já pra começar. Gente. Nossa. É o trozamento do time. Tá tranquilo, mano. O Albara deve tá morrendo de ciúmes nessa hora. O trozamento do time. Ele deve tá chorando, isso sim. Mano, faltam duas pessoas, mas falta uma entrar na cal, velho. Deixa eu ver. Eu tenho um vídeo de como o time vai chegar se cumprimentando. Não se lembra, não é, Galego? Vai ser daquele vídeo, pai. Eu lembro, aquele vídeo é da hora. Você consegue ver o vídeo aí na live ou não, Curengá? Vou te mandar. Manda o TikTok, manda o TikTok pra ele. Ele vai te mandar, você vai ver como é. Manda no Discord, no Discord. O entroçamento, o entroçamento. Ó, vou te mandar no Discord e você baixa e mostra na live aí, ó. O entroçamento. Só pra gerar o conteúdo aí, ó. Você mandou aonde? No Discord, bebê. Você vai ver o entroçamento do time. Nosso time é assim. Nosso time é assim. Ei, senhores, vai cantar na parte. Tá ali. Tá rolando alguma trocação de ideia? Calma aí que a gente tem que abrir o negócio aqui pra ver o vídeo que o Gros mandou. O entroçamento, o entroçamento do nosso pai. O entroçamento do nosso pai, a gente vai gravar o nosso assim. O que é isso? O que é isso? A gente se cumprimenta sim, pô. A gente se cumprimenta sim. Vai ser o entroçamento do time. Chegando aí, ó. Nosso cumprimento é assim, pô. O jogo é assim. Tem que fazer. Caralho. E aí, DR? Já anunciou todo mundo? Faltam duas pessoas. O DR acabou de brotar aqui pra dar um ban, galera. Estamos esperando lá. Estamos esperando lá. Onde que foi essa ideia de colocar a posição rampa como meu nome lá? Foi do DR. Foi em conjunto, foi em conjunto com a administração do Sérgio. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque eu fico triste também. É uma homenagem da baguncinha de uma merda que você fez. Isso é muito bom, velho. É verdade, foi uma merda. E foi uma merda que eu só tomei banho pra sua, que você ficou gritando. Vai tomar banho, vai tomar banho. Eu só tomei por causa disso, certeza, mano. Mano, pior que você ia tomar banho de qualquer jeito. Só que eu tive que falar assim, mano, você vai tomar banho? Por que se eu não falasse nada, eu ia junto? Ah, tá. Ih, eu fui, né? Tu acha bonito isso, né? Tava no jogo. Tava no jogo. Se tu acha isso bonito, tá ligado. Mais alguma coisa? Bora, não sei aí pra gente. Falta o último, né? E falar alguma coisa aí que tá na cal aí, né? Tenho isso, de verdade. Queria saber isso. Tamo esperando a pessoa aí no tempo dela. Opa, boa noite. Caraca, irmão, você não tem horário não, velho. Mas vem a pessoa a metade dela. Ele chama... Como é que é, né? Caralho, acabou com você, irmão. Mano, isso aí é totalmente sem graça. Mano, por que você demorou tanto, velho? Que eu tô saindo de casa agora pra família. Olha o bar, eu vou junto a cama. Eu não quero calar. Quem vou junto a cama? Será que o Tuzinho já passou da altura dele, mano? Que eles estavam no mesmo nível na primeira baguncinha, mano? Por que você só me vê e fala do meu tamanho, velho? Não tem outra coisa, não? Mano, é porque... Não. É isso que chama mais atenção, mano. Mano, tá. Família, deixa eu falar. Hoje, então, o DR falou que vai liberar o mapa. Vou mandar lá no grupo lá. Vocês já tem que desembolar de treinar daqui. Calma, mano. Não é SP ainda não. Não manda não. Calma aí. Não é SP ainda não. Não, não vou mandar não. DRK, já vai liberar com a dúvida junto? Não, olha, fiquem de olho nesse Discord daqui que eu vou postar daqui a pouco. Eu tenho uma dúvida. Só pelo meme. Pelo que eu fiquei sabendo, questão de... Porque os caras vão estudar o jogo agora, né, mano? Não, ó, presta atenção, presta atenção. Já vou falar aqui que os outros times devem estar vendo aí e já falo. Vou liberar quatro servidores, um pra cada time. Vocês vão ter a DM lá. É só o time de vocês. Cada um treina o seu servidor, velho. Foi separado. Quem que vocês querem chamar aí pra treinar, vocês que sabem, tá ligado? Morou. E daí que há uma dúvida. Ah, não, não sei se pergunte isso live. Deixa quieto. Com todo respeito, que organização do caralho. Eu me sinto arrepiado e muito desjongeado. Eu tava participando desse projeto, meu copado. Parabéns, DRKZ. Eu acho que eu tô jogando a Champions League do 5M. Eu tô todo ligado no pé a cabeça. Tô parecendo um pavão. É um evento do caralho. Quando você vê aquele documento e assina aí, ó. Aí tem que minha mãe, meu pai, minha tia. Todo mundo assinar é o meu, Deus do céu, gente. Mano, você vai viajar. Tem que colocar um fonezinho igual jogador, caralho. Fudeu. DRKZ, eu quero ter a legião de ação de dar um beijo na sua mão, meu compasso. Um beijo na sua mão. Que mãos nevosas. Obrigado, meu amigo. Mas aí, ô Baiano, tu vai mesmo saltar? Oi? Vou não, caralho. Você ficou com medo, Baiano? Não, não. Não, eu falei que não anda pros bichos lá, tá ligado? Mas não vou não. Foi assim, ó. Eu vou esponar, eu vou esponar. Eu recebi a informação assim. Por favor, me coloque no mesmo voo do boy, porque eu nunca andei de avião. Ah, mano. Você tá andando de avião, Baiano. Ah, Baiano. Aí, beleza. Aí, passou um tempo, veio o boy no meu WhatsApp. Por favor, coloque o Baianinho, porque ele tá morrendo de me fudar. Mentiroso, mentiroso. Aí, tá. Enfim, arrumei lá pra eles irem no mesmo voo. Passou um tempo. Lá, galera, quem que saltaria de parar a queda? Ele botou o nome dele. Eu falei, ué? Eu botei o do boy. Arroba Rafael. Então, aí, boy. Vamos dar um jetting. Chefe, falta um. Falta um. Só que o DR tem que liberar aí pra entrar na calma. Que aí, vaza o... Ah, eu não tava com cargo. Já? Taca ali. Conridade. Aí, já vazou que é ela aí, ó. Problema. Já vazou. Parabéns. Já vazou. Não, mas é. Todo mundo falou que é uma mulher, né? Ou tinha outra mulher aqui na calma. Não, não tinha. Mas aí, você fez igual o Gabi que vazou o Brasil e o Albar aqui e tentou disfarçar no chat ainda. Falando assim que... Será que se eles vão ver... Estão na live? No chat. Cadê? Fala pela conexão de ela. Ninguém falou que tinha vazado, tá ligado? Eu tentei disfarçar, só você percebeu porque você não sabia. Acho que a boa era vazar mais um dos laranjas. Aí, já tá pronto. Só vim, só vim. A boa era vazar mais um dos laranjas, concorda. Mais um dos laranjas. Eu vou vazar. Vaza, mano. Eu vou vazar. Eu vou vazar. Vaza, vaza. 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 Vaza no meu time, não. Vaza no meu time, mano. Vai, dá um argumento. Deveria vazar mais um. Nem mete o louco, velho. Eu tenho um vídeo pra soltar daqui a duas horas. Ele vazou dois. Ele vazou dois. Ele vazou dois. Eu acho que já que o vídeo já tá bom. A gente vazou o boy. Um pra vazar. É verdade. Mas eu tô indo pra soltar. Vaza pra ver o que ele vai fazer. Aqui na lista, aqui do lado direito. Eles sabem. Eles sabem o time. Aqui, ó. Do lado direito, aqui no Discord, ali, ó. Do lado direito. Escolhe o nome e fala, Coringa. Escolhe o nome e fala, Coringa. Aparece o lado direito. O nome e fala em viagem na Instagram. Escolhe o nome e fala, Coringa. Não, não, mano. Eu acho que eu vou vazar um que a galera já sabe. Não, não vaza, não. Vaza, 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 vaza. Vaza só um. Não, já vazou o boy. Já tá bom o boy. Não, não. O boy e a Mari. Calma, deixa eu vazar. Não vaza. Vaza um de outro bagulho aqui, ó. Mais um, mais um. Mais um. Aqui, procura o que é o da polícia aqui, pô. Não, não pode. Da polícia não pode. Então, o dos elementos. Tem um que é lógica, se a Mari for, né, mano? Já vaza esse aqui. Não, mas esse daí já é a lógica. Acabou de vazar. Não, mas esse daí já sabe, caramba. Não é a lógica. Tem um nome ali que ninguém imagina. Ó, para aí, velho. Para aí. Para aí, diga esse bagulho de vazar aí, mano. Isso aí é um perigo. Ô, vamos lá, substituição, mano. Cadê? Pode desmutar a última aí da noite. Alô, alô, alô? Esse bagulho de vazar aí é um perigo. Para com isso aí. Alô? Teste, teste. Para de querer vazar o gordinho, mano. Para. Aí, ó, vazou. Oi, Laura. Oi, chefinho. Não sabes de nada. Oi, chat. Tá preparada, treinou? Pra caralho, hein? Ansiosa. Porra, não tem nem como falar. Tô toda me tremendo aqui. Eu não consigo mais andar, não. Tá igual um pavão? Tá arrepiada igual um pavão, mano. Caralho, é aí. Mano, hoje foi só live do vazamento, mano. Esse aí, a galera, a gente avasou do time do Gabi também. Gordinho, Mari. Quem mais? Boy? E o boy, e o boy. E o Magrinho? E o boy. Magrinho, perigo? Não, mas o Magrinho é convidado. Não, o Derrick é convidado, mano. E aí, o Derrick é convidado, mano. Caralho, Derrick é muito gringo. Não, o perigo não tá no time, não. Os caras voltam no perigo aqui, velho. Os caras não, fala que é o Derrick é que ele fica de boa. É, foi o Derrick que vazou, mano. O Derrick que foi na croca. Ele pode, eu duvido, Gabi, cobra aí. Ele pode. É, cobra aí o banco. Mano, tem bastante gente, mano. Mano, vai ter... Mora, mora. Mora, mora. De convidado meu... Para, para, para. Tem mora, mora. Tem mora, mora. Cala a boca. Mano, o Gabi tá fazendo esse mistério todo maio. Daqui cinco minutos sai o vídeo aí. Não sai, pô. O cara tá editando, mano. Tá editando. Não vai sair agora, mano. Eu queria eu poder te mostrar o vídeo agora, velho. Mano, posso falar um bagulho também pra você, chefinho? Falei. Geral, ó. Eu, Brasil, Croz, Albara, tudo. Mano, vamos fazer um vídeo muito foda da nossa estreia. Nossa, vamos fazer muito foda. Chamar os caras. Nice. Nice.